Os gatos são um dos animais mais populares e amados do mundo. Muito se deve à sua personalidade dócil e afetuosa com os humanos. Mas por trás desses bichanos fofinhos, existe um predador implacável capaz de destruir até serpentes. Este gato aqui é um ótimo exemplo disso, já que ele surge da vegetação e faz essa cobra se arrepender de ter cruzado o seu caminho. Este outro impõe respeito contra uma cobra e a faz ficar acuada, provando para ela quem realmente é perigoso. No entanto, esse gatinho aqui se superou. Ele foi acordado por uma naja que queria devorá-lo, mas ele não se amedrontou. Muito pelo contrário, reagiu e fez essa cobra se arrepender por se meter com o gato errado. Sejam bem-vindos ao Tô Ligado. Antes de iniciarmos, compartilhem com sua família, pois isso é um apoio ao nosso canal. E venham conferir. Cobra é devorada viva por gato doméstico. Número 11 Essa cobra parece estar acuada e com razão, já que bem perto dela há um gato faminto pronto para atacá-la. O gato logo sai da sua posição de descanso e decide se aproximar. A cobra tenta revidar com um bote, mas seus reflexos não são mais ágeis do que os desse gatinho. E então o pequeno felino decide acabar com ela com golpes certeiros. Ele deixa a oponente atordoada, pronta para o abate. Número 10 Esta cobra aqui não percebeu que está prestes a se dar mal e se colocou em posição de ataque. O gatinho então começa a se aproximar e a cobra imediatamente reage, tentando amedrontá-lo. No entanto, o felino não se abala e apenas dá várias patadas na cobra toda vez que ela tenta dar um bote. Pode até não parecer, mas esses ataques desse gato são bem contundentes para a serpente. E quando ela vacila, o gato encontra sua cabeça e a abocanha, levando-a para devorá-la em algum lugar onde ninguém possa incomodá-lo. Vacilou. Dançou. Serpente. Número 9 No deck desta casa, uma cobra surge, mas logo o gato de estimação que vive ali aparece para exigir que a serpente se afaste. No entanto, ela resiste e até tenta atacar o felino, mas ele reage rápido e a ataca antes de ser atacado. A cobra, que não esperava uma reação tão rápida, fica completamente perdida com as pancadas e não consegue representar nenhum perigo. Mas este vídeo acaba antes de vermos o desfecho. O que vocês acham? Este gatinho aniquilou esta cobra ou ela conseguiu escapar? Não sei. Número 8 Nesse vídeo, essa cobra invadiu um quintal e, para seu azar, um gato estava no local. O felino não conta conversa e parte para cima da serpente. Ela tenta se defender para inocular seu veneno e poder fugir, mas o tiro sai pela culatra e o gatinho só fica mais furioso ao invés de ficar com medo. E agora, com o dobro de fúria, o felino parte de verdade para o ataque. No entanto, o vídeo acaba antes do final, mas pela briga já temos certeza de quem levou a melhor. Número 7 Esse gato parecia muito curioso com a vegetação e seu dono começou a filmar a situação para ver o que iria acontecer. E pasmem, o pequeno felino encontrou uma cobra nada pequena e aparentemente venenosa. O felino, que não é bobo nem nada, esperou a serpente vir mais perto dele e, nesse momento, ele iniciou o ataque, desferindo patadas contra a cobra. Ela até tenta revidar, mas seu oponente é muito mais ágil do que ela e acaba levando a melhor. Número 6 Este gato percebeu que uma cobra capturou um sapo e, como ele não é bobo nem nada, ele partiu para o ataque, visto que a cobra estava com a boca ocupada e não iria revidar quando fosse capturada. E, dito e certo, a tática do felino deu muito certo. E ele ganhou não uma presa, mas duas, porque o sapo também estava sem vida e, se ele quiser devorar os dois, poderá. Número 5 Este duelo aqui foi rápido e certeiro, já que esta cobra parece nem ter percebido a aproximação do gato. O felino agiu rápido e atacou a parte mais vulnerável da cobra, sua cabeça. Ela nem conseguiu se defender direito e rapidamente perdeu as forças, tendo toda e qualquer chance de sobreviver aniquilada depois desse encontro. Número 4 Esse gatinho surgiu da vegetação após avistar uma cobra dando sopa no meio do asfalto. Faminto, o pequeno predador não perdeu tempo e partiu para cima da serpente, que até tentou se defender. Mas o gato foi mais rápido e acertou vários golpes contra ela, fazendo a cobra ficar meio tonta. Foi nesse momento que ele deu seu golpe de misericórdia e acabou com a serpente de uma vez por todas. Número 3 Esse gato de rua provavelmente já está sem comer há algum tempo e, por sorte ou má sorte, essa cobra cruza o seu caminho. Imediatamente, o felino parte para cima da serpente e desfere paradas rápidas para deixar a cobra completamente atordoada. A cobra tenta fugir, mas o seu predador é mais rápido e não permite, a capturando para devorá-la em seu esconderijo. Número 2 Para quem não sabe, os gatos são primos dos tigres, por isso faz tanto sentido que nossos amiguinhos sejam ótimos caçadores. Esse aqui mesmo faremos uma cobra escondida no meio do mato, e faminto ele não perdeu a oportunidade de tentar capturá-la. A cobra tenta se defender do ataque que não estava esperando, mas o gato é ágil e experiente já que ataca a serpente direto na cabeça, onde ela é mais frágil, e agora é só uma questão de tempo até que ela perca as forças e seja pega. Número 1 Nem precisamos falar o quanto as najas são perigosas, né? Um gatinho perderia a vida rapidamente se fosse atingido, mas nessa filmagem podemos descobrir que cobras são lentas demais. Esse gato sofre um ataque de uma naja. Mas ele consegue não só desviar dos botes, como desferir algumas belas patadas contra a cara da serpente, a fazendo desistir de devorá-lo, e ela ainda vaja embora arrependida de ter se metido com o gato errado. Obrigado por assistir esse vídeo. Para mais vídeos interessantes como esse, é só clicar em uma dessas telinhas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!